E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazone, você tá no canal Traz de Cômico, bora pro vídeo de hoje. Aqui o Felipe Neto combatendo fake news, né? Alguém pegou um desses vídeos dele combatendo fake news pra perguntar, né? Pode esclarecer essa fake news aqui? É verdade que se o Lula ganhar, vai ter greve dos caminhoneiros? Essa aí é aquela fake news gostosa, que é tão fácil de você refutar. Não! Isso não é verdade, isso é uma mentira escabrosa, mais um desespero da extrema-direita pra tentar te convencer a votar no Bolsonaro. Grande cientista político. Se não, vai paralisar tudo. É mentira, eu provo. É verdade. Aham. Essas mentiras todas que ele fez aí, que ele contou na campanha do Lula, todas vão cair por terra, todas elas, né? Óbvio. Vai cair uma por uma, mas é engraçado como algumas caem tão rápido, né? Caem tão rápido, não durou duas semanas. Duas semanas, cara. Desmentindo as fake news, cientista político, falando... É, confia na previsão do Felipe Neto. Ele vai provar, vai provar que é mentira. Essa é tão fácil de refutar, tão fácil. Ah, é? É mesmo? Cara, sério, o Felipe Neto é impagável, velho. Isso aqui, eu não sei se eu vi isso aqui, na real. É a Jovem Pan respondendo o Felipe Neto. O desinfluenciador Felipe Neto está compartilhando nas redes um conteúdo no qual alega que a Jovem Pan não está sob censura do Tribunal Superior Eleitoral. Ou ele está enganado, ou está ele mesmo colocando sob suspeita a decisão da própria corte que a Jovem Pan, como é de amplo conhecimento, está cumprindo. E estamos cumprindo porque a decisão foi proferida por ministros da corte e porque nós respeitamos a justiça e usaremos 12 instrumentos dela para recorrer da censura. A gente exibe aqui trecho da decisão do TSE que nos impede de tratar no ar de alguns fatos relativos ao passado do candidato Lula. Esse é um esclarecimento que não precisaria ser feito se não houvesse quem, em vez de defender a censura, se posicionasse em defesa do óbvio, da imprensa livre e do direito à liberdade de expressão. A decisão diz, os representados se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações apresentadas e acima detalhadas, tanto na emissora de rádio Jovem Pan, como no sítio eletrônico da representada na internet e no seu canal do YouTube, sob pena de multa diária de R$ 25 mil por reiteração ou manutenção da conduta nos citados meios de comunicação. Pô, mais uma fake news desmentida do Felipe Neto, né? O Felipe Neto, ele foi, ao longo dessas últimas eleições, se não o maior divulgador de fake news, com certeza um dos maiores, né? Ele divulgou uma quantidade absurda de desinformação para o seu público e não só pela quantidade de desinformação que ele passou, mas também pelo alcance que ele teve. Ele com certeza foi uma das pessoas que mais desinformou, que mais mentiu, que mais enganou o grande público, né? Foi muita, muita, muita mentira, muita bobagem que ele falou e ele foi desmentido por tanta gente, de tantas formas diferentes, né? Foi desmentido pela Jovem Pan, foi desmentido pela própria história, né? Pela realidade, como no caso dos caminhoneiros que a gente viu agora há pouco. Foi desmentido pelo Rafael do Ideias Radicais, quando o Felipe Neto foi falar, ah, porque a esquerda funciona ao redor do mundo, olha só. O Rafael fez um vídeo excepcional mostrando que a análise do Felipe Neto não fazia o menor sentido, que era uma análise super rasa, mentirosa em muitos pontos, né? E que simplesmente estava lá desinformando as pessoas. Então, é bizarro. E aí você pensa, o Felipe Neto já foi provado várias vezes que ele mentiu objetivamente, o que ele desinformou, o que ele espalhou aí, né? Informações falsas para milhares, milhões, na verdade, para milhões de pessoas. Mas ele não perde suas redes. Ele não é censurado, ele não tem a sua conta derrubada pelos tribunais da verdade, né? Por que o Felipe Neto pode mentir tranquilamente, assim? Pode mentir da forma que ele quiser para milhões de pessoas, o tempo inteiro, todo dia, várias e várias vezes, várias e várias mentiras e nada acontece. Porque não tem nada a ver com combater fake news e desinformação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o lado que você está. O Felipe Neto está do lado que pode mentir e desinformar à vontade sem sofrer nenhum tipo de consequência. Basicamente é isso. É, o Janones é outro, é a mesma coisa. O Janones é... Inclusive o Janones admite que está lá mentindo, desinformando, mas ele tem as estratégias dele, né? Ele usa palavras pontuais para não se comprometer o suficiente, mas ainda assim é um absurdo. Então, bizarro, observar aqui. O objetivo, no fim das contas, é simplesmente censurar um lado, enquanto o outro pode contar tantas mentiras quanto quiser sem o menor problema. Quero ver o que é isso aqui, velho. Ele precisa saber quem tem evitações. No Lão Vivo, no YouTube. Sim, não tem que cada um de nós precisa. Propaganda e comunismo, vai vendo. O Chico de Oliveira era vivo, eu estava em cidadania, e eu propus ao Chico, o Chico, a ideia de a gente ficar, sabe, discutindo, brigando, brigando pelo mínimo, como escrever uma teoria do que um ser humano precisa para sobreviver. É, já sabe. Precisa de um carro, tamanho daquele carro. Precisa de uma casa na praia, vai ter uma casa na praia. Ah, é o mesmo discurso que ele fez naquela outra vez, falando que a classe média do Brasil ostenta demais e que as pessoas deveriam se contentar mais com menos, né? Ele fez a mesma parada do... Falando que, ah, uma televisão por casa tá bom. Não precisa de duas TVs. Três. Uma TV tá ótimo. A classe média brasileira não se contenta. Mais ou menos, mesmo a direção do discurso até aqui, né? Precisa de, sabe, uma casa de campo, ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de... Quer dizer, o governo decide o que você precisa. Está aí vendo. Chega de hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro, pô. Olha isso. Não pode acumular dinheiro. O cara vai guardar 130 bilhões de dólares pra ele? Pra fazer o quê? É uma hipocrisia sem tamanho, né? O Lula meter uma dessas. Qualquer grande influenciador de esquerda meter essas aí. O Felipe Neto da vida, né? Precisamos questionar o acúmulo de capital. Aí tiraram de contexto. Ele tava falando de muito mais acúmulo do que ele tem. Porque são sempre os mais ricos o problema, né? Nunca é o cara que tem 5 milhões de patrimônio, 10 milhões. Não, são sendo... É quem tem bilhões, né? São os bilionários, mano. Não é nem mais os milionários. Já estão quase chegando no ponto de falar que quem tem um milhão é pobre. É pobre premium, né? Olha o que que vem aí, gente. Mas isso só pra quem tá no posto ditando as tendências. Porque aí a classe média, a classe média, essa tem que se contentar com pouco. Aí essa aí realmente... Não tem que pensar em ter um milhão, não. Uma televisão por casa já tá mais que bom. Porque a pessoa vai acumular. E aqui ele vai falar de herança, então, pelo que eu entendi, né? Olha o que que vem aí, gente. Olha o Lula. Quando ele morrer, ele vai deixar um monte de parasita com o dinheiro, que são os herdeiros. Os herdeiros são os parasitas, que vão ficar com o dinheiro do pai, sendo que eles nunca trabalharam. Mas o pai que trabalhou, que ralou em vida pra construir o seu patrimônio, não pode querer deixar pros seus filhos o seu patrimônio, pros seus herdeiros. Essa é uma parada que eu já falei algumas vezes. Mas é uma dificuldade que o esquerdista tem de entender, né? Uma coisa bastante simples. A herança, ela não é mérito. Porque eles falam tanto em meritocracia, mas e a herança, né? São contra taxar a herança, não sei o quê. A herança não é mérito do filho. A herança é mérito do pai. O mérito da herança que é deixada é o trabalho do pai. Realmente, não é o mérito do herdeiro, necessariamente, né? O herdeiro pode até ter os seus méritos. Ele pode ter ajudado o pai no meio do processo. De repente, em muitos casos, ele pode ter ajudado o pai a construir o seu patrimônio. Ele pode ter feito por merecer receber a herança do pai de outras formas também. Porque cuidou do pai velhinho até o final dos dias. Enfim, pode ter sido um filho exemplar. Pode ter feito por merecer de outras formas. Mas, em geral, mesmo que o filho não tenha feito tudo isso, o mérito da herança é do que o pai conseguiu construir através do seu trabalho pra deixar pros seus filhos. É o mérito dele, né? O Estado não tem nada a ver com isso. O ponto central é esse. Não importa se você acha que é justo ou não, porque o herdeiro é um parasita, não importa. O Estado não tem nada a ver com isso. O cara passou a vida inteira dele construindo ali o seu patrimônio. Assumindo que foi tudo feito de forma legítima, legal, de forma honesta, né? Ele passou a sua vida construindo o seu patrimônio e ele não tem direito de deixar pros seus filhos. O Estado tem que se meter na negociação, como sempre. Tirar uma fatia, tirar tudo. Eu vi, não sei se ele realmente vai falar isso, mas... Que a herança devia ficar com o Estado. Imagina. O cara passa a vida trabalhando e não pode nem deixar pros seus filhos o fruto do seu trabalho. Tem que entregar pro Estado. Pra esses parasitas... Quem são os parasitas de verdade? Os filhos do cara que passou a vida inteira dele trabalhando de forma honesta? Ou o Estado que quer... Esse sim, sem ter feito nada pra contribuir muito, provavelmente só atrapalhou. Aí ainda quer, no final das contas, pegar a grana do cara. Ficar com ela. Meu Deus do céu, cara. Olha o discurso. Cara, é difícil entender como que pode ter gente que vota num cara desse, velho. Sério. Olha a droga do discurso do cara. E pior, ainda tem gente que se diz liberal que vota numa coisa dessas. Ah, porque o Bolsonaro é muito grosseiro, é muito tosco. É muito insensível. Aí você vota num maluco que fala que herdeiro é parasita. E que o Estado deveria ficar com a herança. Belo liberal. Falando pra não acumular dinheiro, que cada um precisa só... Não tô dizendo que todo liberal votou no Lula. Tô falando especificamente dos liberais. Pessoas que dizem que são liberais e que votaram no Lula porque achavam que ele era a opção mais liberal ainda, né? Das que se tinha. Nem papo. Eu quero nem começar a discussão de voto nulo, nem nada de quem não gosta dos dois. Tô falando especificamente dos que realmente existem. Tem vários que se auto-intitulam liberais que falaram que votaram no Lula porque achavam que era a melhor opção mesmo. Falando pra não acumular dinheiro, que cada um precisa só de um basicão. Ou seja, eu acho que nisso é pensar no humanismo de volta. Humanismo, seu vagabundo. Eu não sei como ser humano. E a palavra satenidade, a palavra solidariedade, sabe? Vai criar vergonha, filha da puta. O cara do vídeo tava muito bolado com o Lula também. E com razão, né? Olha o discurso de merda do cara. Mano, sério. Que coisa grotesca, mano. Que coisa grotesca. Na moral. Olha, esse discurso não tem explicação, mano. É muito errado. Herdeiro é parasita que não trabalhou pra conquistar nada, né? Que não merece aquele dinheiro. Mas pra quem que o pai que trabalhou prefere dar o dinheiro dele? Pro filho dele? Ou pro Estado super confiável? Que vai pegar esse dinheiro e desviar, em boa parte, pra encher o rabo dos verdadeiros parasitas. Da quadrilha petista aí. Se o pai pode escolher, pra quem que ele quer deixar a herança dele? Pra quem será que ele escolheria? Quem que ele vê como parasita de verdade nessa história? O cara que construiu aquela riqueza. Mano, isso em nenhum nível faz sentido, cara. Nenhum nível. Faz sentido nenhum. Ah, ele tem que pensar na fraternidade. Sim, o Estado é o que pensa na fraternidade. Super fraterno. O Estado que não tá lá construindo riqueza. Tá tomando riqueza das outras pessoas. Supostamente por boas causas pra distribuir. Mas que, na verdade, desvia a maior parte pra favorecer os seus. Esses estão pensando na fraternidade? Com orçamentos bilionários de dinheiros que não foram conquistados por mérito. Esses, sim, não foram mesmo. Que dizem, né? Enfim, que estão prometendo mundos e fundos com dinheiro que não é seu. Pra fazer caridade. Esses são os fraternos de verdade. Se metendo e atrapalhando a vida das pessoas. A possibilidade de que as pessoas possam prosperar por conta própria. Tem que ficar dependendo do papai-estado pra resolver os seus problemas. Porque o papai-estado, esse sim é fraterno. Ah, meu... Mano. É tanta merda, mas tanta merda em questão de um minuto e meio. Como é que consegue falar tanta merda em menos de um minuto e meio? É impressionante. É um talento mesmo que esse cara tem. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de fazer tudo aquilo que a gente sempre pede, né? Curte, compartilha, favorita. Deixa um comentário. Ajuda demais no engajamento do vídeo. Isso é muito importante. Se tiver como ajudar fazendo uma doação pro meu Pix, usando o que a coisa tá aparecendo na tela. Ou se tornando membro do canal. O botão que tá aí do lado, o botão de se inscrever. Ou através do meu Apoia-se, que o link tá ali embaixo na descrição. Eu te agradeço imensamente. Mas se não tem como ajudar dessa forma, não tem problema. Passa o vídeo pra outras pessoas que já me ajudam muito. E agora eu vou me despedir. Vai tocar o trechinho de uma música minha agora no final. Se você curtir, o nome dela tá aí na tela. É só você procurar que você encontra a música completa. Caso você goste, é claro. E é isso. Quem sabe você acompanha também o meu trabalho musical, não é mesmo? Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo. Vou dar até mais. Fui! E depois de tudo, os fascistas somos nós!